Música Salve, salve galera do Youtube, aqui quem fala é o Sturt E cá estou aqui mais uma vez trazendo mais um episódio de GTA Sanandras para vocês E estamos aqui em Angel Pine ainda E para fazer aqui a missão do Cesar, que ele veio morar aqui onde o CJ está preso Já que ele não pode voltar a Los Santos, se voltar o irmão dele morre Então vamos ver o que o Cesar veio nos dizer É, ele tem razão, vai ser cortado um pedaço Ei, relax, mano Isso vai ser cortado quando é tempo Nós já sabemos quem os caras malos são, mano Você está pegando dinheiro para o Smoak E os chota pigs, Shed Benny e Polesky Smoak, ele é um puxador, mano Não, não, não Smoak Ele pode lidar com o Crash, mas ele não lidar com nada Vamos, CJ, como você acha que ele tem essa nova casa, hein? Esse CJ é muito cego, né? Ele ainda acredita que Smoak e o Ryder nunca fariam isso, né? Tipo, de traficar e tal Não, não, se você me deixe... Ah, a Catalina ligando É, pelo jeito eu vou ter que ir lá O que eu marquei ali? Tem um bagulho marcado, cara Ah, a casa nova ali A casa que eu queria comprar, eu acho Eu vou guardar um pouco de dinheiro e vamos lá na Catalina Caralho, tinha uma saída ali E eu sou um lesado também, né? Meu Deus Vamos ver o que a Catalina quer, vai Já que ela está chamando a atenção Por que ela está preocupada se eu estou pegando alguém ou não, mano? Oxe Nem estou namorando com ela ainda Já acha que eu estou traindo ela? Como que se trai uma pessoa Se você nem está namorando a pessoa? Vai entender, né? A Catalina é meio maluca das ideias E eu sou um idiota, né? Aquele caminho estava certo Eita, caceta E eu quis inventar Vamos lá Na real, eu nem sei onde a Catalina está, cara Sério Eu só estou... Seguindo o vento Só isso Eu nem faço ideia onde ela está Eita, caceta Vamos, CJ Sobe, motinha Vai Porra A ponte ali, né? Ai, caceta Eee Freia 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 nessa caralha Eeeh, meu Deus Motinha maluca Peraí Deixa eu ver onde a Catalina está, cara Nossa Mãe do céu Onde ela está, velho? Eu nem vou criar um caminho Porque sempre quando eu crio o caminho Eu não sigo o caminho, né? Eu tento planejar um caminho para seguir Eu pego e vou reto Reto toda a vida Até o inferno Oh, rapaz Não deixou eu passar por cima do carro Vamos por aqui, então Vou aqui por baixo mesmo Cara, eu não gosto muito de andar de moto, velho Mas fazer o que? Vamos por aqui agora Cortar a caminha aqui Aproveitar que eu estou com velocidade Ali Se eu bater na grade Ali eu vou sair voando Então, vamos Uou Meu Deus do céu Ai, caralho Que susto Caralho, maluco Que susto, velho Eu tive um semi-ataque cardíaco agora Sério Meu Deus Quase que eu fui atropelado Ainda bem que foi quase, né? Imagina se eu tivesse sido Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui Eu estou só seguindo Nossa Eu freiei para não bater E mesmo assim eu bati E cadê a moto? A moto está indo embora Volta aqui, moto Vai embora, não Volta Eu sei que eu poderia ter cortado essas partes Cara, mas sei lá O foda do GTA é que as missões são muito longe uma da outra Provavelmente eu vou ter acelerado essa parte É que sei lá, mano Eu não gosto muito de ficar cortando, não Ali Não dá para ir porque tem rio Deve ter uma ponte por aqui Deve ter uma ponte lá na frente Se eu não me engano Deixa eu abrir o mapa, né, cara? Porra É, vou ter que voltar É, vou ter que voltar A ponte está atrás de mim Isso, vou ter que voltar Não, é para pegar a moto Não é para pegar o carro, não Pega a porra da moto, caceta Desgraça É, vou ter que subir ali, ó Vou ter que ir por aqui mesmo Senão não dá É, não por aqui exatamente, né? Mas tudo bem Caralho, não sobe essa Eu pensei que subiria Fui enganado Caceta, CJ Tem que começar a comer mais Tem que começar, né? A se alimentar melhor Ponte para cá Cara, eu fico meio perdido Por causa desse monte de mato aí Lá vamos nós cortar caminho de novo Lá vamos nós não Lá vai eu, né? Caralho, o que aconteceu ali Com a moto Deu uma dançada e não Aí, perícia com motos Isso, tem que ter mais perícia, cara Assim você não cai tanto Tirando aquele susto que eu tive Com o trem, né? Agora Ai, ai É isso aí, direto Aí aqui tem a cidadezinha Eu viro à esquerda Aqui Ai, ai E vamos chegar até a Catarina A maluca Ai, vamos lá Bora Aparece ela atrás dele Come on, baby Não se enrola Baby, por favor Ai, CJ Tão inocente o CJ, né? Ai, Catarina Mas por que você está arrependido? Eu estou meio perdido, cara Eu não sei o que está acontecendo Mas Não sei o que você está arrependido? Não sei o que você está arrependido Como você vai provar que você está arrependido? Vamos agora, baby Vamos lá Eu vou jogar com você tão arrependido, baby Maluca Maluca Até o CJ Você é maluco, hein, filho Ai, cadê a minha moto? O que você fez com a minha moto, sua maluca Cretina Pegar seu carro emprestado, então Para de falar Para de falar Eu quero abrir o mapa Ok, deixa eu ver Tem três lugares, certo? Eu vou nessa cidade Tem aquela ali Tem aquela lá Ah, eu vou nessa cidade aqui primeiro Blueberry Tipo, eu nem sei se é por aqui Mas eu vou por aqui Vamos lá Para de girar, carrinho Porra O carro não parou de girar, maluco Meu Deus Ai, ai Como não se dirigir no GTA? É assim Vai lá, filho Loja de bebidas Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Você quer dizer, tipo, no último lugar? Quem são esses cães de cães de cães? Vão ficar um tempo Vão ver o que é Os caras foram assaltar na nossa frente Nós temos o dinheiro Vamos sair daqui Esses maçãs têm nosso dinheiro É o meu dinheiro Por favor, estuda, madaf***a Ah, aí eu vou ter que ir atrás deles Ah, mano Nunca gostei muito de pilotar essa porcaria aqui, não Eu acho uma porcaria esse quadriciclo Não sei porquê Nunca gostei de pilotar essa porra Essa merda aqui Vai, mata, filha Tá difícil Eu fui tentar atirar nos caras e me dei mal agora Calma aí, calma aí Cara, eu odeio esse quadriciclo, mano Não sei porquê Mas eu odeio essa porcaria Olha os caras brincando, velho Ô, sua louca Por que você não atira neles? Olha, o cara tá atrás de mim aqui Cadê o outro? Tinha que esperar o outro passar, né? Senão eu não conseguia pegar ele É, ladrão que rouba, ladrão Ai, 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 ai Consegui E ainda consegui Atuação única Pulo único Ah, mano, caceta Eu freiei Eu freiei E mesmo assim eu bati nesse caceta Nessa caralha Ai, meu Deus Vai, meu Deus Freia Vai, filha Atira Me deixa mais surdo do que eu já tô Vai Mete bala Mete bronca Vai, filha Leve Catalina de volta ao esconderijo Caraca, foi mó rolê No capeta Vamos lá Ah, mentira isso Mas que mentira foi essa Eu bati no que ali? Ai, meu Deus Você é maluca Por que eu acho que eu tô no caminho errado? É porque eu tô no caminho errado, né? Eu tenho que ir pra direita Nossa Eu tô Um lesado hoje Pega a porra do quadriciclo É, eu sei Eu sou um idiota mesmo Dá pra ir por aqui, será? Eu não sei, cara Eu não tô vendo nada Não, não dá pra ir por ali Vamos circular por aqui, então Cara, não dá pra ver nada, véi Será que dá pra subir aqui agora? É, deu pra subir Tá, eu vou circular por aqui Eu não consigo subir Passar por essa grade Caralho Calma, sua louca Tô tentando fazer um atalho aqui Atalhudo Quer saber? Vou sair dessa porcaria Ai, meu Deus Eu tô perdido aqui, fia Agora cadê a porcaria do quadriciclo? Eu ia ter caído lá na água, né? Ai, meu Deus Eu sou um merda Ai, ai Que vida, né? Meu Deus Calma, fia Eu perdi o quadriciclo Tô tentando achar um jeito de Você vir junto Por que não passa nenhum carro aqui? Ai, meu Deus Eu só Só tenho Caraca, cadê os carros? Não, não sei se é esse caminho Fio, fia Tô perdido Não sei nem onde eu moro Tá de sacanagem que não vai aparecer nenhum carro por aqui Serinho mesmo? Caraca Então vamos a pé, fia Vamos a pé pra lá, vai E a pé contigo até o esconderijo Come on, Carl What are you pissing about for? Ai, mano Eu sou um idiota, né? Meu Deus Cara, o que aconteceu com o jogo Que não tá spawnando nenhum NPC? Que maluquice, cara É, eu tô perdido Eu sei, fia Calma É um pouco de Cooper Não quer andar, não? Tem uma cidade ali, ó Vamos, Carl Corre, porra Corre, Carl Vai, Carl Carl, por favor, come on Por favor, come on Tá maluca, fia Vai, Carl Corre, maluco Eu tô apertando pra ele correr ali Não corre Ó, tem NPC aqui Mas cadê os carros? Tem um carro aqui, cara Não spawnou um carro? Opa Caminhão Até que fim, hein Caramba Mas eu sou um idiota, né? Eu já tava perto do bagulho, eu acho Era só subir aqui Deixa eu ver É Eu sou um idiota mesmo Pelo amor, viu? Eu sou muito burro Descer aqui, peraí Calma aí, fia Cheguei, vai De caminhão, não chegou Pronto Maluca Maluca Eu vou fazer outra da Catalina Porque só tem a Catalina Então vamos lá Caraca E aí Ei, homens Eu já estou ocupado Cesar, o que é? Eu posso sentir Nacho Zardzai De um milho Rápido, meu amigo Car, não caros Mas caros Caros O que você está falando? Caras Caras De San Fierro Eles meem aqui Para tirar o Blacktop Não chota Não chota Choppers Você quer fazer algum dinheiro? O que o povo É isso? Na cães Por que você está me perguntando Eu disse Eu não sei O que a senhora Faz o negócio É o negócio É o negócio Agora eu não sei O que eu faço Deixa eu ver Tem uns 20 minutos De vídeo Vai, vamos fazer Mais uma da Catalina Já que eu falei Que ia fazer Vamos fazer Ei, Catalina É o Carl Come on, let's go We got banks to rob, baby Come on, let's go In here, my amor Aye, come on, let's go You get your sorry ass In here right now, Carl Johnson Or I shove that fucking hand grenade up it Aye, come on Sucar uma granada Entendedores entenderão Olha, baby Eu realmente preciso Que paper Oh, meu Deus O que é isso? Isso? Você é um diabo Isso é um pedaço Eu vou torturar Não, baby Não, por favor, não Você nunca escreve para mim Você não chama Você me tratou como um pedaço Como um pedaço Não, baby, por favor Eu não tenho nada disso Eu vou te pedaço Oh, baby, por favor, não Por favor, baby, não Eu tô falando que essa Catalina é maluca? Cara, eu não sei Eu sei o que tá acontecendo Mas eu não sei se Né Eu vou te matar Eu sei o que você vai fazer Um pedaço Eu estou começando A verdade Eu estou meia Eu só preciso O dinheiro E eu só É um pedaço A whore Você não vai mesmo Não, eu não disse Eu digo Eu digo Eu sei Eu estou Eu estou Eu estou Eu estou Eu estou Eu vou te matar Se você Eu vou te matar Eu vou te matar Você primeiro Eu vou te matar Eu vou te matar Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso Me preocupa Por favor, meu amor Eu tenho Algumas 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 Essa mulher É maluca Ai, vamos lá Vai Você quer Robar Um Bento Shop Já Você Não 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 Aqui Carl Satchel Chargers O que Você Gostou Entre dentro Da loja Não Eu vou Entrar fora Dela Se é pra Entrar na loja Óbvio que é dentro Tá, é aqui que eu tô Porra Eita porra Quase que eu me matei ali Fácil como sempre né Agora tem que fugir da polícia Tem que ir pro bem spray No quinto dos infernos E a polícia atrapalhando né Como sempre Cara, não sei se é uma boa ideia vir por aqui né Mas Eu tô pegando um atalho Um atalho Que não é um atalho Aê, 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 aê Vira não Carrinho Porra Carro Desvira Desvira Isso Vambora Nossa Peraí que eu tô perdido Cara Tenho que ir pra lá Na real Eu não sei onde eu tenho que ir Só tô Brincando aqui Eita Caralho Não vi aquilo Cego Cego Olha Eu tô no meio do matagal Eu não vi isso Sério Eu não vi Caralho Dá pra ver nada Ai meu Deus Tudo isso Pra chegar aqui Atropelar umas pessoas Desviar da polícia E Entrar no pen spray Vambora Acho que o GTA é o único jogo assim Que você Entra no pen spray E a polícia Tipo Nossa Não é aquele carro O carro que eu tava Correndo atrás é vermelho Esse é cinza Tipo A polícia Consegue ser mais burra Que o próprio jogador Você é maluca Eu tô falando que ela é maluca Você não entende não Que ela é louca Não louca por você Ela é louca da cabeça Mas não tem problema mental Ela tem vários parafusos Faltando na cabeça Ai caralho Então é isso galera Vou ficando por aqui Esse foi o O vídeo aí Do Do Carl E a Catalina Foi mais Carl e Catalina Porque eu Acho que eu vou vir aqui Ver se dá pra comprar essa casa Isso que eu falei Que eu ia juntar dinheiro E já quero comprar a casa Eu quero ter um lugar Ah eu posso salvar aqui Eu vou salvar aqui Que daí no próximo episódio Eu já faço a missão da Catalina Então é isso aí Esse foi o episódio da Catalina Só Só teve missão Com a Catalina A maluca E acho que é isso Se vocês gostaram do vídeo Só deixar seu like Seu favorito Isso ajuda muito Na divulgação do vídeo E do canal Ah o link da Oh meu Deus Vamos lá vai Como eu tava falando O link da playlist De GTA San Andreas Vai tá na descrição Caso alguém queira assistir Os outros episódios O link do canal Também tá na descrição Se você quiser conhecer É só clicar no link Ou clicar no ícone do canal Aí você vê o conteúdo Que eu trago Se você acabar gostando Do conteúdo Só se inscrever Ok O link das redes sociais Também está na descrição Facebook e Twitter Caso alguém Queira Seguir lá no Twitter Ou no Facebook E eu acho que é só isso Que eu posso falar pra vocês Beleza Então obrigado mesmo A todos vocês Que acompanham o canal Pra quem acompanha o canal Nos vemos em um próximo vídeo Pra quem não acompanha Nos vemos em um futuro Não muito distante Beleza Então é isso aí Valeu Falou Fiquem bem E Ai ai Cambo desligo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri